E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu vou ser um vencedor na vida, você não tá vencendo nada, você só tá mentindo aqui da batida, eu mudo as frases, eu mudo tudo, eu mudo tudo sempre que eu faço, esse daqui é vencedor, se virar a tabela lá de cabeça pra baixo. Pera, 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 que eu vou te batendo, sabe que essa é a parada, esse cara vem falar na minha cara que o Prado tá ganhando nada, sem maldade eu tenho essência, você rima por aparência, como que eu não tô ganhando nada, eu tô a semana seguida, só tapa na cara da concorrência. MÚP, 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 MÚP! Tá ligado o que eu vou fazer no dia improvisado e vou fazendo acontecer, todo mundo já sabe o que que vai rolar, que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer, as ideias volumindo amontando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E eu tô levando só pra você Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas namora meu irmão Já perdi o interesse Por que na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista não desmere essa conquista Por que eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu pé Você morou parceiro Mas cê tá ligado que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro, eu limpo com desinfetante Aí cê fala que eu falei que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui É falso ou vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou, mas se você passar o desinfetante Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água Que tu é um inseto no meu parabrisa E a duzentos do vento leva você O vento leva eu Então tá bom, então tá bom É esquisito, vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é mito Mito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, dente Roma Vem achando que eu tá Fica de boa, eu não sei se eles já não pude Vim fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar cê começa de novo Eu não me interessa, eu não entendo Dizendo que reclama comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala já tem O cara, não fala nem fala Esse é seu empenho Juta com o Nel Igual ela se pergunta Como perder pro magão de dois a sério Não me interessa, eu não entendo Só quero mais ter pé no peito É dessa forma que eu não entendo Então tem por cento na mancha a cabeça Não quero chegar aqui nem nessa casa Só que eu colo mandando minha rima Se não tem rima, faz favor e passa Aí, sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério Mas eu mando tão bem Que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho Não testa sua fé Cada um com teu evangelho Demorou, mas aqui é sério Cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar Mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma nada Realmente é um gênio forte Com uma rima fraca Ei, só que meu mano aqui é dois Eu desci pro play E spankei um playboy Ai meu mano sabe que eu sou Chuta o balde Esquece o play O cut é underground Demorou parceiro Só que você tá com um rei na barriga Cê spankou um boy sim Mas foi nas antigas Agora é bom Cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater Cê que a favela tá dominando Também sei da sua caminhada Que você tá há muito tempo Também sei que cê é foda Só que no final de tudo Meu mano, eu tô Fazendo isso daqui pra abrir minha mente Eu sei que você é foda E eu te respeito Por isso cê respeita Eu tô me encadalando à sua frente Tô querendo fazer rima Mano, aqui na disciplina Por isso que eu fiz aqui Com respeito Pois toda vez, meu mano Eu fiz isso Verso verdadeiro Só querendo abrir o peito Eu posso tá nervosa Mano, verso e prosa Só que no final de tudo A rima é eureca Eu escrevi letrada de pequena Então fazer rima É igual andar de bicicleta Meu filho, sem problema Cê sabe que eu Travo e destravo na rima Só que no final de tudo É só respiração Manter a calma É ter uma disciplina Só que você não entende Que na batida É você que suspira Toma cuidado A Levins que respira E se ela respira Ela não é a mira Então respira Que o prado é um tiro de bazuca Porque no verso e prosa Cê falou que tá nervosa Mas eu tô mais calmo do que nunca Então eu vou mostrar como que vai ficar Cê tá ligado Minha parceira aqui Eu sigo te mostrando Falou que eu tô de uma cota Eu já tô chegando agora Mas eu já cheguei agora Abalando E foi fazendo o que eu tinha que pisar E foi fazendo o que eu tinha que fazer E foi falando o que eu tinha que falar E foi batendo em quem eu tinha que bater E foi apanhando o que eu tinha que apanhar E foi fazendo quando eu tive que fazer E quando o Zé Paulinho veio criticar Eu levantei a mão e mandei se foder Mesmo sendo o primeiro Ele bate Depois eu te bato Vai agora parceiro De rimar você bota um marrão Depois vai tomar um caminhão Ele tá rimando e tá mandando um salve Virou apresentador de televisão Vamos Fica ligado Que eu te bato e não tenho carinho Você é um rato de quebrada E vai parar lá no programa do ratinho Posso até ir lá no programa Mas os cara manda improviso e fazer o que eu quero E se eu me levantar pra fazer o programa Pelo quebrada Você sabe que eu chego e não espero ninguém Faço a minha e eu chego lá bem Te cacho com essa cara de placa Então vamos apresentar o novo programa Domingo ou conversa com o magrão lá de quebrada É de quebrada Curte essa adrenalina Você falou que amassa minha placa Anota a placa que eu passei por cima Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empobar Eu vou fazer acontecer Já perdi o empobar Eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer? Na rima parceiro eu vou além Ai meu Deus Pede pra ele tirar o faro limpa Pede pra ele vir rima também Pede pra ele vir rima também E parceiro que agora tudo afagando é de doente Vem algum cara atacando minha dupla Esquecendo meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a rima Você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder A batalha eu nunca aperto porque é ganho aprendizado Pelo que eu passei na rima que é sem caô A batalha você não perde porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno que passou com o professor Eu vou contar pra você que agora você vai aprendendo no momento que eu tô fazendo a minha rima Não tô vendo o oponente que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo o seu mau aluno que eu tô fazendo a minha rima Todo dia eu chego aqui fazendo o verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti Tu sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você voa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende e não esquece Que quem muito fala não faz nada E eu também não fala muito até agora Eu sei que quem fala muito nunca faz nada Foi ligado meu parceiro que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Mas é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente que eu valo tudo Na sua mente que você vale tudo Calma E agora só continua Canta Meu parceiro eu gosto e não é nada Quer falar de mente e eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando eu faço a rima falha Por isso eu vira refém Você pode até me matar nessa batalha E não esquece que eu voto mais forte Se é o maior que vai Tá bom Só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar Você tá ligado eu vou matar E eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele veio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado Que eu sou da rua A mente do prado é um campo minado Visa no canto errado Que tu volta sem a sua A batida vai além Só que as vezes a sua amarenta Que vai te fazer refém Sem ser bacão nos carinhão Bate também Então respeita que história a gente também tem Respeito que respeita pra quem tem E eu abaixo a cabeça pra quem manda bem Mas tá ligado que o bagulho é no garranjo Eu só tromo quem é mandar bem no ring Então só abaixo pra ver seu gancho Ei! Na verdade mano Não é gancho Na batida você se prepara Não é gancho Que eu não gosto de vir atacar por baixo Se a Levinz que rima é direto Soco na cara Eu sabia que eu tô no instrumental Não quer atacar por baixo Então melhor subir um degrau Porque eu vou te mostrar que eu faço free Não tem como chegar Eu tô no topo Eu desci pra saber cair Tudo bem Aqui na disciplina Não tem problema mano Que na batida ensina Sabe por que? Na disciplina Eu vou descer aos 10 de grau Pra chegar aqui no nível da sua rima Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando Você quer ser igual eu E tá se rebaixando Faz o seu próprio corre Que as coisas vai melhorando Eu quero ver! Ei! Ô! Ô! Que eu tarde disso aqui Voltei aqui pra te bater É! Pra que eu comigo Olha aqui Que eu vou fazer É! Sete mano Vou mostrar aqui Pra te dizer Com parabéns Eu não poderia vir Se você Se eu boto e você Percebeu que agora Eu tenho a tática Você quer fazer Mas não consegue Mano Vem que é pragmática Você quer fazer Só que não dá Bebê de imate Essa é a minha tática Sete para Pra pensar Te mandou de 2 a 0 É a matemática E! Pra bater em 2 E ficou fácil Ok Percebeu que agora Eu tô no ponte Ei Olha só o estilo Do Magri O primeiro a se bater Comigo Logo cheio de rock Filmeza é Zulu Nós já começa Cê tira o hipopar E se controvérsia Cê na resposta Ou na tag Se cê mostrar Sem ideia Cê sabe como é Só sente o bar Incluso não sinta a alcadeia Se quer ser o Lyron Então fica tranquilão E calma Só duas Baixo É da experiência Terminar Pra você ter Mais quatro versos E eu te quebrar Na onde eu piso É meu universo Só pra você Entender Cê se atrapalha Isso é pra relevar Os coro Que eu te entregava No largo da batalha Aê Dá um mil grazes Vamos porra Vamos O jogo é sujo E não admite falha Só ganhou de mim uma vez E nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo Que aqui em cima Ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda Com certeza Essa parada Não foi no largo Mas Pirituba É minha quebrada Só pra você me ver Já pareceu em barra E só pra pular Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa Até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora Que eu vim pra te tirar Cê acha que isso é bom Mas não tem nem como negar Me ganhou numa final Com seus amigos Pra passar Mentira Só pra você Liga que mais um gol E dá uma vez Só pra você Entenderem Agora nós mais um gol E naquele dia Eu prestigiei O pocket show Até porque Você já se entrega Ganhei você Usando a camisa Do seu grupo Fogo Alfavela Aê Joga e vai Vem pra cima Que cê sabe que rima Já dispara pra sua cara Porque não tem como Você vem atacando Falando as paradas Que eu acho que é errada Então vem daquele jeito Que eu sei que cê troca Com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles De qualquer jeito Falou que ataco Falou que ataco Mano Sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo Esse baque parceiro Eu nem te ataque ainda Não 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 Eu sou o próprio super chote Por isso que se repassa Já mande jovem Que eu sou o jovem De que chata Eu passando mais uma marcha Oh Sei que cê é jovem Só tive 39 Mas mano Minha trífuge é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima Mandando minhas rimas Quem domina é os 30 Tá ligado Que nós mesmo andando Faz que o pouquinho É como mandamento E quando eu rimo Cê fica em choque E pergunta mano Fala 300 Fala choque, fala choque Mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio super choque Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu pente Ele é frango mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo zoando você Porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom Que essas suas ideias zoando, melata Meu parceiro pente tá comigo Sua cima cê não tira ela da tia Então pega o pente gato que se faz a rima Mágrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é soba